Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa maneira que saiu aqui O pré-registro do Fortnite Mobile, beleza galera? Pra Android Como vocês podem ver aqui, eu tô no APK Puri E o jogo está aqui pra você poder fazer pré-registro Beleza galera? Aí vocês vêm, fazem a conta de vocês, fazem o pré-registro E vai estar tudo certinho E quando sair, vai vir um aviso pra vocês Por que aqui tá primeiro? Por que aqui sempre eles lançam primeiro? Na APK Puri, eles sempre lançam primeiro Pra depois ir pra Play Store Tá entendendo rapaziada? É assim que acontece Na continuação desse vídeo, eu vou mostrar mais informações também pra vocês Vocês também podem fazer o pré-registro No site do Fortnite Eu vou deixar na descrição do vídeo também Aqui você pode fazer Você vem, você faz sua conta Você vai falar o aparelho que você tem Que ele vai Te mostrar as opções dos aparelhos Que tem aqui pra fazer E aí E aí Tchau